5 dias a trabalhar, mas eu hoje vou parar Sexta-feira já chegou, é tão bom Esta noite eu vou sair, vou dançar até cair São 3 dias de prazer, que eu vou ter Sexta-feira à noite, lá vou eu, é ter com quem me ama Sexta-feira à noite, eu e eu, é fim de semana Vou, eu vou, ter com quem me ama E vou, tão bom, e o quê? É fim de semana Um dia eu vou voltar, estes dias tem que amar Este é quarta, quinta-feira, fica-se a ira Só na sexta estou melhor, voltar pro meu amor Para estar em outro domingo, só comigo Sexta-feira à noite, lá vou eu, é ter com quem me ama Sexta-feira à noite, todo meu E o quê? É fim de semana Vou, tão bom É fim de semana E vou, eu vou, eu vou, o quê? Dir com quem me ama Qualsinha, vaci, vaci Everybody, poe, gente Sexta-feira à noite, lá vou eu, é o quê? Sexta-feira à noite, lá vou eu, é o quê? Dir com quem me ama Sexta-feira à noite, lá vou eu, é o quê? É fim de semana Bom, tão bom É fim de semana Vou, eu vou, meter com quem me ama Bom, tão bom É fim de semana Eu quero, eu quero aproveitar o fim de semana É fim de semana É fim de semana Bom, tão bom E o quê? É É Obrigado